Fala pessoal, estou aqui em Recife, vim passar uns dias aqui em Recife e obviamente que eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês a loja da Shine Ray e eu quero aproveitar para vocês e mostrar em detalhes aí todas as motos dessa loja aqui que tem aí um misto de motos elétricas e motos a combustão, inclusive algumas motos que eu quero indicar para vocês tem lançamento de moto elétrica, tem moto elétrica que eu já testei e aprovo e quero mostrar para vocês e moto a combustão também que eu indico para vocês, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a loja e uma loja com modelos mistos, tanto o modelo a combustão, esse aqui vocês já conhecem, mas eu vou mostrar para vocês e motos também elétricas, como a SHIS, que vocês conhecem, mas antes eu vou pedir ajuda aqui do meu querido Elton, e aí Elton, tudo bom? Oi amigo, seja bem-vindo Obrigado Elton, valeu Bom, eu vou deixar você à vontade para me mostrar as motos, mas você me mostrou essa aqui como a mais vendida A mais vendida, é a SCOOTER, SE1, motor BOSCH, a tecnologia dela é toda alemã, ela vem com um motor de 2000 uma velocidade em torno de 60 km e autonomia até 60 km, no caso essa aqui já está ligada Já está ligada, né? Não tem barulho nenhum, é só tirar o P de proteção e acelerá-la E aqui ela tem o P, né? Que é o do parque, né? Isso, isso Estacionamento Olha só, quando eu parar, apertou o P E como você falou, é um sistema de proteção mesmo, tá gente? Exatamente para você não acelerar e a moto já sair, né? Isso, ela vem com alarme Ela já vem com alarme e trava nas rodas Essa moto aqui, ela é com bateria lítio Removível Você pode tirar, que mora em apartamento, tirou Olha que legal, e a bateria é bem leve É, isso Aí, ó Carregou, conectou Dá para duas baterias? E essa aqui suporta duas baterias Mas tem que desconectar, né? Isso, isso A tomada dela é tomada normal Tomada normal de casa Leva em torno de 6 a 7 horas para carregar essa bateria Eu gostei disso aqui, ó Seguinte, gente, ó Só um detalhe Aqui está o carregador dela, né? Dá para colocar duas baterias Então você pode comprar duas baterias Deixar uma do lado da outra Mas elas não estão em ponte Então você tem que desconectar Terminou uma, conecta a outra Por mais que a gente pense assim Poxa, mas é incômodo Gente, a SHES faz isso também Eu já testei e eu não me senti incomodado Em fazer essa troca Dá para tirar tranquilo, levar no elevador, né? Mas não é tão pesada quanto A da, por exemplo, a SHES Que é um pouco mais pesada, né? Aqui fica o carregador dela Como eu te falei Tomada de vespino Tomada normal Normal, né? Conecta Quem mora em apartamento Até para o trabalho também, né? Para no trabalho E leva, sobe Leva e carrega Você também Não precisa tirar a bateria Para você recarregar, não Se tiver algum ponto de tomada próximo Você conecta aqui, ó Conectou aqui Carregador Então já aconteceu comigo Deixa eu contar uma história Aconteceu comigo Eu estava com ela Quer dizer, ela estava em casa E aconteceu comigo o seguinte Eu estava testando a SHES E eu achei que dava, né? Aí eu, tá bom, vamos nessa E aí eu fui testando E aí perto de casa Muito perto de casa Mas pertinho mesmo Ela morreu E eu estava na frente De um posto de combustível Então parei no posto de combustível E aí liguei para ela Falei, traz o carregador Lá do posto de combustível Eu pedi para uma farmácia Falei, moça Você tem como carregar 30 minutinhos, cara? 30 minutinhos Carregou? Não, carregou bem mais Foi na SHES Então assim, 30 minutinhos Carregou e já foi embora, cara Então é o que você está falando O bom é você sair de casa Com elas totalmente descarregadas Isso Não precisa deixar descarregar Ou então estar próximo para descarregar Para carregar novamente Exato O mole foi meu, tá, gente O vacilo foi meu Porque tem mostrador Ele mostra aqui, né O percentual 85% E por sinal, esse painel está lindo, viu, gente Está lindo, está lindo Quanto é que está ela, Elton? Ela está no valor de R$14,990 Aqui na loja do Pina E ainda você consegue dividir em 12 vezes Sem juros no cartão de crédito Então dá para dividir em 12 vezes Sem juros É, sem juros no cartão de crédito Não tem acréscimo de maquineta Caramba A vista a gente pode tentar conseguir Um descontozinho com a nossa supervisora Eu já vou deixar aqui Aqui no banner Vou deixar um banner aí Já com o telefone daqui Para vocês entrarem em contato Com o pessoal daqui E pode dizer que viu no canal E tentar até a vista um desconto, né Isso Vamos lá Mas o legal é que são 12 vezes sem juros, né 12 vezes sem juros no cartão de crédito Sem acréscimo nenhum Olha, eu achei essa Esse E1 Eu achei linda O acabamento dela está muito legal Está linda Está linda, linda, linda Essa é a mais vendida? É, essa é a da linha mais Scooter mais vendida É essa Tanto essa Quanto a SE2 Caraca Essa é linda Você gostou dessa, né Doutora Caraca Tá, mas Putz Essa é linda Caramba Eu sabia que você ia gostar De uma retrô dessa Gente Ah, uma coisa, Elton Que eu não perguntei Quem quiser comprar a bateria extra Qual o valor? Ela Aqui Ela está no valor De 3,500 3,500 3,500 É Dá para quantos quilômetros Mais ou menos? Autonomia de até 60 quilômetros Mas isso vai depender De peso Claro Mas meus clientes fazem em torno De 50 a 55 quilômetros Aqui é tudo plano, né E só vai gastar 1 real e 10 centavos No máximo Para carregar uma bateria dessa E vai ter até 50 quilômetros Para dar ela Gente, Elton me disse que é envergonhado Rapaz, você é maravilhoso Rapaz Que bobagem Muito bom Bom, deixa eu mostrar aqui E eu quero agradecer a vocês todos Que estão aqui me recebendo Obrigado, meu querido Valeu Porque eu cheguei aqui rapidão E vocês estão me recebendo Com todo carinho Mas vamos lá Essa aqui é a SE2 SE2 É, SE2 Caramba, essa aqui é Que linda Quanto é que está ela, Elton? 14,990 Legal, cara Então nós temos duas motos Na linha SE1, SE2 Você vai encontrar no estilo Nesse estilo futurista É E um estilo mais retrô Ai, cara Eu acho que eu ficaria com essa aqui É 14 990 Velocidade máxima 60 Até 60 Isso E autonomia também 60 E gente, o legal da Shinerai É o seguinte Isso aí eu não tenho problema nenhum De falar Nem receio Todos os veículos elétricos Da Shinerai E o pessoal de mobilidade elétrica Sabe o que eu estou falando O que a Shinerai Ela afirma Realmente Bate Isso A autonomia Autonomia O tempo de carga Não tem aquela conversa De prometer uma coisa E entregar outra Os veículos elétricos da Shinerai Realmente Autonomia Se eles estão dizendo Se eles afirmam que São 60 km de autonomia E por exemplo A SHI está prometendo 80 Eu fiz teste já Bateu 70 e pouco 70 e pouco Tem meu peso Eu moro em Salvador Eu fiz ladeira também Tem outras Outras marcas aí Que dizem que é uma autonomia Tipo De uma bateria 180 Mas essa marca aí Já foi pro saco Já foi Já está indo pro saco Infelizmente Essas marcas Que ficam prometendo Essas coisas aí Não vão pra frente Uma pena Inclusive até a concessionária Aqui parece que vai pro saco Também Mas enfim Vamos falar do que presta Do que está valendo a pena Que aqui é a Shinerai Que é coisa boa mesmo Né gente Quem tem moto elétrica Da Shinerai Sabe do que eu estou falando Está aqui Você acha que eu não falo Eu falo mesmo Bicho Porque essas marcas Ficam prometendo algo Que não podem entregar E a gente tem que falar Realmente o que entrega Se aqui Aí o cara Pô mas só 60 É isso aí irmão Só 60 Se você quer uma moto Com mais autonomia Tem ali que eu vou mostrar Tem duas né E a gente vai mostrar já já E a gente tem peças Múltiplas Todas as peças Para essa moto A gente tem Essa está linda Quer uma moto dessa Que com a segunda bateria Nós já temos Pronto e entrega Não tem conversa mole De pedir E pronto Bateria Daqui a Três meses Cinco Teve um Teve um colega meu Que ele recebeu A bateria Em quatro meses Quatro Comprou a moto Com a bateria Só que ele queria Exato Mas da outra marca Não foi da Sinerai não Pronto A gente Você quer Com as duas baterias Você vai fazer Duas baterias Vai sair com as duas baterias É E eu achei linda Essa aqui Essa aqui já tem Um painel diferente Gente Painel diferente Também tem o parking Aqui Aqui é o mostrador De bateria Aqui é o A velocidade Né Velocidade São três velocidades Oxa O acabamento dessa aqui É lindo Olha isso aqui Gente Aqui é o nível De velocidade Sim Caramba Eu gostei mais dessa Eu gostei mais dessa aqui Ó Ó galera Muito Posso buzinar aqui Rapidinho Com certeza Cara Gostei mais dessa Eita Gostei dessa Gostei dessa aqui E o preço Tá legal O preço tá bom R$14,90 Pra ser uma linha Da marca Com R$14,990 E tem que emplacar Né Isso Tem que emplacar Tá gente Todos os nossos veículos São homologados Pra emplacamento Tá Todos os nossos Têm inumeração de chassi Vamos Vamos pra SHS Porque A gente já falou De combustão Mas eu queria muito Focar Nas motos elétricas Porque eu acho Que é o É o carro Chefe de vocês Sabe Eu acho que Hoje A Chineray Tem se destacado Muito Nas motos elétricas Tem Tem moto a combustão Aqui que realmente Eu Eu já tive E eu digo Que é espetacular Por exemplo Aquela pequenininha ali Eu vou mostrar pra vocês Já já a guerreira ali Que é a Worker É o Worker E tem aquela ali A nova Né É a 150 A 150 Mas ó Essa aqui gente É hoje Na minha opinião A melhor moto elétrica Do mercado Isso Fala um pouquinho dela Elton Essa aqui É o nosso carro Chefe em torno De moto Sendo moto Né Ela também tem Espaço Pra uma segunda Bateria Velocidade Velocidade De até 90 km E a autonomia De até 150 km Com duas baterias Sim Entendeu? Eu ainda digo Que você está sendo Muito bonzinho Cara Porque dá pra fazer 160 Dependendo da pessoa Mas você está certo Eu gosto disso Porque Você está prometendo 150 Colocando aí 75 km Por bateria Isso E você está falando Correto Cara Porque foi o que Bateu no meu teste Deu 70 e pouco Num teste que eu fiz Eu sou um cara pesado Eu testei num local Que tem muita ladeira Cara Eu rodei muito Esse vídeo Está gravado Então Essa moto Gente Tranquilamente Você consegue Se você pensar Poxa Tio Chico Fala aí um valor Real De bateria Quanto a autonomia Cara 70 km de autonomia Você consegue fácil Com uma bateria Com duas Você bate os 140 Fácil Mas o que O Elton está falando De 150 É verdade Você já testou Essa moto? Já Cara Gente Ela é super leve E o bom da Shinerai É que você não vai esperar Três meses Quatro meses Pronto Entrega Ou até um ano Para receber sua moto Aqui nessa loja Você já sai com ela Pilotando E Na hora Tá gente Pronto Entrega Na realidade Vocês vão ter ativação Sei lá 24 horas Alguma coisa do tipo Nessa loja Que eu só tenho Na cor verde Ah Elton Eu quero uma preta Eu quero uma vermelha No máximo Cinco dias úteis Para você Vem pegar sua moto É porque tem que ativar Né gente É porque fala Pronto entrega Paga quando você recebe Eu estou gostando disso Porque a gente sabe Né Elton Do que aconteceu Com muita gente Que comprou moto Pagou e não recebeu Aqui não tem isso Tá gente Aqui você vai pagar a moto Você vai receber a moto E a gente E a gente tem que falar Essas coisas Porque muita gente Ficou com medo Muita gente Deve ter ficado Com medo De comprar a moto elétrica Por causa disso É um sonho Querendo ou não É um sonho A gente Trabalha com sonhos Aqui Você comprar um produto E não receber E acaba queimando o filme De quem faz o trabalho certo Né Elton Aqui você É a própria entrega Esse modelo aqui Tá custando R$19,990 Com uma bateria E nós também temos Que é já com duas baterias A bateria tá em torno De R$5,490 E você consegue Dividir em até 12 vezes É isso que eu acho legal Então o cabra Ele vem pra cá Ele pode dividir Em 12 vezes Sem juros Sem juros Paga IPVA Manutenção de uma moto Dessa a cada 6 meses Entendeu Em torno de R$150 Só aí você Só aí você Vai já tá pagando Vai Com o tempo Você já vai tá pagando Ela economizando IPVA Dependendo Do seu estado IPVA E gasolina Ela nunca vai ver É E lembrando gente Pra quem tá assistindo Em outros estados Elton Você tem como abrir O compartimento Só pra Aqui ó gente Você gira Aqui E aí já abre Deixa eu mostrar Do outro lado Aqui ó Galera de outros estados Aqui em Pernambuco Não paga IPVA Tá Moto elétrica Não paga Aqui vai ficar As baterias dela Como eu botei As baterias Pra carregar Aqui fica As duas baterias Outra coisa Desculpa te interromper Elton Eu preciso mostrar Algumas coisas Isso aqui ó Por mais que você pense assim Pô Mas esse disjuntor Parece disjuntor de casa Amiguinho Amiguinha Você quer coisa bonita Vai lá na concorrente Vai lá pegar coisa Muito bonitinha Toda enfrescalhadinha Que você não vai receber Aqui é real Tá Então você tem um disjuntor Que funciona Por que isso Quando você desligar a moto E deixar a moto parada Isso aqui ó É pra te salvar Ou seja Evita de ficar comendo a bateria E você tem uma questão De segurança Ou seja Cortou todo tipo de conexão Da moto com a bateria Isso E aqui você tem O melhor conector Que é esse aqui ó Esse é o melhor conector Foi uma das coisas Que a outra moto elétrica Que deu muito problema Lá em São Paulo Com o pessoal do iFood Porque com a trepidação Dava problema Hoje Esse é o melhor conector Para a bateria Você não vai ter problema Tá Isso aqui Por mais que Pô mas o acabamento Gente Isso aqui é segurança Então essa é a vantagem Dessa moto Você não vai carregar Em ponte Tá É uma bateria por vez Então você vai conectar Uma depois conecta a outra Parou Reconectou a outra Tá tudo certo Eu fiz isso Não senti dificuldade nenhuma Ainda tem esse porta-treco Aqui Isso Dá pra colocar a bateria Com as duas baterias E o porta-treco Não Não Tem que escolher Tem que escolher No caso Essa aqui Que é vendida Peraí Essa aqui Ela foi vendida Vou lhe mostrar aqui Então dá pra botar Uma bateria E o porta-treco Uma bateria E o porta-treco Essa aqui já foi vendida Já vai sair Já vai sair Com as duas baterias Se ficar difícil Se ficar difícil Não precisa tirar não Não E branca ficou linda Poxa A branca ficou linda Eu gostei É porque essa aqui Já tá pra pronta entrega Tá gente Então O Elton tá fazendo Essa Essa gentileza Aqui de mostrar pra gente Ah entendi E esse aqui é o espaço Pra uma segunda Então Aqui ó Já tá conectado Isso ó gente Olha aqui Isso é segurança pura Melhor conector hoje Do mercado Pra moto elétrica É esse aqui Mais seguro que tem Tem um disjuntorzinho ali Agora se eu colocar A segunda bateria Então eu tenho que tirar O porta-treco Isso Isso Legal E ela já vem Com esse protetor Ou foi colocado Essa aqui foi um cliente Que pediu Com um kitzinho de segurança E já tem Vocês tem aqui né É A gente Se o caso Querer com um kit de segurança A gente consegue Entendi Colocar o mata-pachorro Ah legal Legal Caramba Muito legal Ela vem com Já com bagageiro Pra você adaptar o baú Sim Entendeu O motor de 3 mil watts Você contém Vai ter força E velocidade Nela Vai conseguir subir Algumas vareiras Legal Só pra finalizar aqui Com a S&G SHS Gente Minha experiência Com essa moto Foi a melhor possível Eu consegui torque Com a bateria Até Ao fim da bateria Eu consegui torque Eu moro perto De uma via expressa 70 km por hora Consegui manter Picos de 80 E com a bateria Já fraca Eu consegui botar 70 km Com torque Pra ultrapassar carro Foi o que me impressionou Então essa moto aqui Ela não vai ter aquela questão Ah eu vou usar uma bateria só Ela vai ficar fraca Não Ela trabalha bem Com uma bateria Tá Porque ela só Ela só tem uma bateria por vez Ela não tem duas baterias em ponte Então ela A vantagem dela É que você Com uma bateria só Você vai poder Rodar com ela Com torque Pra ultrapassagem de carros Então é uma moto Realmente Muito confiável Pra que que você Você vai comprar uma moto Da S&G Eu quero trabalhar Amiguinho Essa moto aqui Essa moto aqui É pra você Que vai ser deslocado Pro trabalho Que vai fazer Pequenos deslocamentos Você quer trabalhar Só se você for fazer Entregas de produtos leves Num bag E pequenos deslocamentos Vamos supor Você trabalha Ou você tem uma hamburgueria E aí você vai entregar Naquele raio De sei lá 10 quilômetros 20 quilômetros No máximo Acho que 20 é muito Mas 10 quilômetros Naquele raio ali De entrega Que você tem um ponto De apoio Pra carregar a moto Beleza Mas pra você Trabalhar como motoboy Não recomendo Tá bom Isso aqui é uma moto Pra você ir pro trabalho Voltar Ir pra academia Pra faculdade Fazer as coisas cotidianas Mas com planejamento Tá bom Então eu recomendo E sem restrição Tá Tipo Ah Não alcança Autonomia prometida Não alcança A Chineray Ela realmente Ela promete Pode entrar aqui Eu vou deixar aqui Na descrição Logo no início Tá Vocês vão entrar No grupo De mobilidade elétrica Que eu tenho O melhor grupo De mobilidade elétrica Do Brasil Tá Pode perguntar Dessa moto pra galera A galera vai elogiar bastante E Elton Pra gente fechar Vamos falar Vamos falar daquela ali E depois a gente só fecha Com a combustão Porque hoje eu quero Falar de moto elétrica E aquela ali É o lançamento O lançamento A Chineray O lançamento A nossa SHL De EF Entendeu Essa Tem uma autonomia De Até 100km Com uma bateria Com uma bateria Essa moto aí Ela só Suporta Uma bateria Entendeu É na lateral Isso Em termos de velocidade Ela pode chegar Até 120km por hora Essa aí Caramba Vou ligar pra você Dar uma olhada Deixa eu ver aqui Posso subir? Fique à vontade Dá pra subir aqui Ó o painel diferenciado Essa aí é potente Caramba Ela ainda tem um tanque fake aqui É o que? É um porta-treco, né? É isso Um porta-treco Que fica aqui Entendi E Gente, ó O acabamento aqui dela Eu ainda prefiro o acabamento Da SHL, tá gente? Eu sou fã da SHL, cara Mas essa aqui Não, essa é potente Eu tô ligado Bora ver aqui Ó o pneuzão atrás E esse motor fake Eu gosto da propaganda Que o pessoal da Da SHL faz Motor Tem motor fake? Tem Muito legal Você viu? Tem motor fake? Tem Muito legal Deixa eu ver a velocidade aqui Não é a velocidade também Que bate na Com a rasta, tá gente? É, isso aqui não é a velocidade Com arrasto, tá galera? Com arrasto, né? A moto É, essa aqui Ela chega a uma velocidade Bem maior Que a SHL Tem quantas velocidades? Três? São três velocidades Quanto é que tá essa, Elton? Essa aqui Ela tá no valor Aqui na loja No valor De R$23,990 Que engraçado Ela tá R$4.000, né? R$4.000 mais cara Agora A autonomia dela Desculpa Autonomia de até 100km Agora tem que ir na boa, né? Não adianta Tem lotos Tem algumas concessionárias Algumas revendas Que essa nota Tá no valor de Quase R$29.000 É porque aqui vocês São loja Loja de fábrica É a loja Que eu quero mandar Um beijo pro Thomas O Thomas se orgulha Muito dessas lojas Daqui, viu? Um beijo Thomas Ele fica muito orgulhoso Das lojas de fábrica E a vantagem, gente De você comprar Numa loja de fábrica Uma loja Na Shinerai Electric Ou a loja Própria da Shinerai É que você vai ter Realmente Dividido em 12 vezes Sem juros Nem todas as lojas Você consegue Dividir em 12 vezes Sem juros, né Elton? Com todas essas vantagens E Deixa eu só Vamos falar um pouquinho Rapidamente Só dessas bikes aqui Que são bem legais Achei bem legal Aquela ali Nós temos 3 modelos de bike Nós temos a SE Bike Que é aquela ali da ponta É aquela Nós temos a SE Bike Plus E nós temos agora a Shibike Essa moto Que pegada engraçada essa aqui É pra quem trabalha com entregas Ah, entendi E E elétrica Elétrica Elas funcionam como pulsão Hoje Qualquer veículo Que tenha Acelerador E passe de 25 km por hora Já precisa De Emplacamento E habilitação Mesmo sendo uma bicicleta Foi o que a Shinerai fez Modificou E colocou todas elas Como função No caso Você dá 3, 4 pedaladas Ela vai jogar lá pra frente Ah, entendi Só no didão Aqui também Todas elas Ah, entendi Entendi Então ela não tem um acelerador É tudo no pedal mesmo Isso, no pedal Você entendeu? Legal Pedalou Ela já joga lá pra frente Muito, muito gostosa Olha E pneuzão, tá gente Pneuzão Se quiser a gente coloca Pra você dar uma voltinha ali fora Não, não precisa não Não precisa não Depois eu vou testar com calma Eu vou Mas assim Achei bem legal Assim Qual dessas que tá saindo mais Assim A SE Bike Plus Porque ela pode fazer uma velocidade De até 40 km Caramba, é linda Linda, linda, linda Mesmo sem pedalar Entendesse Daí os 5, 6 pedaladas Ela parte Caramba, o painel completasso Lindo Isso Olha gente Que coisa linda Aqui, ó Ligou no M Ela tá ligada já Painelzinho Que linda O acabamento lindo Quanto tá essa aqui, Elton? Essa aqui tá no valor de R$ 9,990 R$ 9,990 E essa? Também R$ 9,990 O que muda mais é só o design mesmo Ah, então é só o design Isso E essa aqui R$ 9,190 R$ 9,190 Aquela empresa que não quer É, me fala disso Vamos lá O cara pensa assim Poxa, mas Por que eu vou escolher essa E não essa? Porque essa aqui é pra Você que faz Entrega Entrega, né? É isso Aqui É uma bicicleta Apropriada Pra isso Pra trabalho mesmo, né? Pra trabalho mesmo Até a galera que faz Vai food mesmo, né? Isso, isso O cara compra uma moto Eu tô falando Uma bike dessa Por R$ 10,000 Mas ele coloca um bag Nas costas e vai trabalhar A bolsa é A bolsa E qual a autonomia? A autonomia Via até 50km Com a bateria Porque ela funciona Quando você pedala Vai gerando Vai gerando também Carga pra bateria É isso aí Todas elas 50km Dentro de autonomia É, em torno Tem clientes que passaram Um pouco mais Porque ela pedala mais E elas todas Tem muita gente Pegando pra Comprando pra trabalhar Ou a galera Mais pra curtir mesmo Aí o calçadão Essa aqui é mais pra curtir mesmo É o calçadão, né? Pra você que gosta mesmo Mas tá tendo saída também Pra essas aqui A venda Pra galera que quer trabalhar Tá saindo legal Mas assim Mais empresas Que estão Sim, entendi Então só recapitulando valores Essa aqui Essa aqui tá 9,190 Certo E essa aqui tá 9,990 Essa aqui é mais robusta Pra você ver o pneu É Tá aqui gente E ó Se você vir pra cá Pra loja do Pina Tem canelada Você vem pra cá Dá canelada Só a vista Tá galera Não adianta Querer dar canelada E dividir Doze vezes sem juros A vista Tem canelada Tá bom E aí pode procurar O Elton aqui E aí tem canelada Ele vai falar com a gerente Vai falar aqui Com a galera Pode dizer que veio aqui Através do canal Tio Chico E vai ter canelada sim Tá Deixa eu ver aqui Bora Bora pra Bora pra essa aqui Pra essa guerreira aqui Saindo das motos Elétricas Chegando aqui no finalzinho Que eu quero falar Das motos Que realmente Eu tenho uma Uma confiança plena Que é essa aqui Walker 125 Já tive uma E eu digo pra você Cara Essa moto aqui É guerreira Guerreira mesmo E é uma moto Que Pra galera Que quer trabalhar Se deslocando Para o trabalho E trabalhando Com pequenas cargas Não pra você Botar um bagageiro Um baú gigante Tá gente Essa aqui é uma moto Pra você se deslocar Pro trabalho E fazendo pequenas Entregas de bag Não adianta Querer botar Uma carga pesada Ou um fardo gigante Você não vai conseguir Trabalhar com essa moto Ela tem um nome Worker Mas ela é Pra quem Vai trabalhar E não Pro trabalhador Então acaba Tendo essa confusão E aí foi uma coisa Até que eu falei Com o pessoal Da Shinerai Não é uma moto Pra você trabalhar De boy Tá galera De delivery A não ser que você Tenha carga leve Você botar um bag Eu já tive essa moto Hoje ela tá Com o meu querido Elias Do canal Splice Um beijo Elias Ele tá trabalhando Como entregador Mas ele usa bag Ele usa bag Ele tá em São Paulo Mas ele usa bag E não usa Coisas pesadas Essa moto Não foi feita pra isso Agora O que eu digo pra vocês Aguenta Aguenta o trabalho Pra você se deslocar E é econômica Fala um pouquinho Dessa moto Elton E o preço Essa é a nossa Worker Eu tenho uma 125 E tenho uma 150 Que também é o lançamento Como você tava falando Hoje quem compra A mim Essa moto É por conta Desse estilo Aqui É lindo É raro Um cliente Vim pra comprar Pra fazer a E-Food É Não é o foco Meus clientes Mesmo É por conta Desse estilo Retro A gente vai fazer Aquelas modificações E é linda Elton É linda E essa 150 Me fala Eu não testei A 150 Mas olha Se eu já fiquei satisfeito Com esse motor Fiquei satisfeito mesmo É uma moto econômica Essa aqui Deve ser melhor Né Isso Ela que é aqui A nossa Worker Cross Você vê que o pneu dela É mais largo Tem esse paralama Aqui de Cross O painel mudou também Né Agora o painel tá Melhor Tá bem melhor Do que o outro Eu prefiro o outro O outro tem Aqui tem luz espia O outro é O painel Com Dois marcadores Tem uma 125 Tem uma 125 Quer o Worker 150 Eu tenho uma 150 E essa tá quanto? A 150 Essa aqui tá no valor De 9,290 9,290 E essa? 8,490 São É a Worker 150 Mais barata do Brasil Uma moto 150 Mais barata do Brasil E a 125 Mais barata do Brasil Tá aí galera Recomendo as duas Agora se você tá pensando Em fazer entrega Esquece Não é moto pra você Fazer entrega Hardcore Botar o balzão Aqui atrás Agora se você quer fazer Como o Elias Que ele botou O bag Tá fazendo entregas Mas não tão hardcore Assim Beleza Tá bom? Mas não é pra você Dar aquele cacete de ar Botando o balzão Aqui atrás Pra isso tem outras motos E Elton Queria agradecer a você Obrigado Você foi muito carinhoso Deixa eu mostrar Vem pra cá Deixa eu só mostrar a loja Aqui de novo E agradecer a você Elton Obrigado Obrigado pelo seu carinho Obrigado mesmo Obrigado E deixa aí o contato Deixa seu contato Pra galera Meu contato 819 9391 1805 Você me procura Pra qualquer um Nosso de consultor Você pode repetir por favor? 9391 1805 DTD 81 81 De novo 81 99391 1805 Elton Obrigado pelo carinho Obrigado Eu cheguei aqui De supetão Tá gente Já fui logo Pedindo pra gravar E vocês foram Super atenciosos Elton disse que é Envergonhado Envergonhado nada Rapaz Isso é maravilhoso E parabéns Parabéns pela loja E adorei mesmo E tem A vantagem De você Vai de Pra criança É Ali ó Adulto Pois é A moto de Com Elétrica Que bate aí Mais de 100km por hora E Claro Tem moto a combustão Também Eu queria mostrar aqui Gente Mais as motos elétricas Porque Depois de tanta coisa Acontecendo com moto elétrica Tanto problema Fica parecendo que Eu não recomendo moto elétrica mais Fica parecendo que Eu não gosto de moto elétrica Muito pelo contrário Eu recomendo as motos da Shinerai Não tem nenhuma restrição Tipo Você vai receber Vai Tem Pra pronta entrega Tem Tem peça Tem Tem bateria pra comprar na hora Tem a pronta entrega Então essa é a vantagem Eu gostei muito dessa Essa aqui O meu xodó É a SHES Tá Mas essa aqui Meu amigo Que coisa linda Que coisa linda 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 Parabéns aí Time da Shinerai Parabéns pela loja Divide em 12 vezes Tudo aqui divide em 12 Tudo aqui divide em 12 E aqui fica no Pina Bem do lado do JCPM Pronto Parabéns aí ao time da Shinerai Adorei a loja Então é isso Tá bom Quando eu voltar pra Recife Eu venho pra testar aquela ali Tá bom Valeu Alton Valeu Tchau Tchau